Gente, parte 4 deste vídeo, acompanhando a live do Chaves ao vivo, nossa cara, eu tô sentado a mais de 55 minutos, gente, eu tô sentado a mais de 55 minutos, é isso que você ouviu. Gente, alguém me ajuda, chega a mil logo, gente, vocês não estão entendendo, se você não viu a parte 1, a parte 2, a parte 3, pode rever primeiro, tá, mesmo que o vídeo seja ao vivo, pode vê-la primeiro, mesmo que o vídeo do Chaves seja ao vivo, vê-la primeiro, tá, eu tô picando o vídeo em parte. O gravador de, não estão aguentando mais, o gravador de tela, gente, não tá aguentando mais tantos MBs, sim, os MBs do gravador de tela não tá aguentando, então tem que picar o vídeo, parte 1, parte 2. Eu tô picando por quê? Dois motivos por que eu tô picando. Primeira parte, porque meu celular tem poucos MBs, né, ele não aguenta tanto MB, assim como o vídeo está liberando MBs. Segundo, porque o pessoal não tá chegando a mil, tava 400 pessoas, agora tá 234, mas tudo bem, alguma hora a gente chega a mil, cara, eu vou pedir pra ele aqui, não dá pra mudar pra 500 não, porque pra chegar a mil, eu acho que vai demorar, tá, eu acho que vai demorar, tá, nada impossível, né, pode chegar nisso, dentro desses mundos. Pode, pode mudar, mudar, mudar para 500 telequipe, não, telec, 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 ah, chega! Telec, telec, espect, turni, tec, legendário, mano, é o maior trabalho de novo que existe na face da Terra, pelo menos pra mim, né. Paralelepípedo, eu falo rapidinho em uma inháca só. Paralelepípedo, faço muito rápido. E um abraço, um beijo pra todo mundo que tá aí no chat. E é isso, até o próximo vídeo, tá bom? A gente vai se ver mais vezes, tá bom? Valeu. Gente do céu. Então, foi isso o vídeo. Os vídeos que ele explicou foram todos bloqueados pela Televisa. Foram todos bloqueados pela Televisa. Foi esse o resultado, tá bom? Triste demais, acabou a live. E eu acompanhei a live inteirinha, galera, inteirinha. Só não acompanhei inteirinha, eu pulei alguns segundos.